Cantando, chorando, subindo ou descendo, assim vou vivendo A cruz carregando, a luta enfrentando, não desfalecendo Num dia alegria, no outro a dor, depois da fraqueza vem novo vigor O que hoje me falta, amanhã já sobra, graças ao Senhor Nesta caminhada nem tudo são flores, também há espinhos muitos de sabores Mas nossa esperança é viver lá no céu, na terra onde emana leite e mel O crente é provado, mas não reclama, o crente fiel tem essa esperança De viver lá no céu, na terra onde emana leite e mel Em Jesus confio, e está comigo, na luta e na prova Não me desampara, um escape prepara, sempre na hora Se lágrimas correm, com muito carinho, vem bem de mansinho Enxuga meu pranto, me tira tristeza, põe em minha boca o seu novo canto Nesta caminhada nem tudo são flores, também há espinhos muitos de sabores Mas nossa esperança é viver lá no céu, na terra onde emana leite e mel O crente é provado, mas não reclama, o crente fiel tem essa esperança De viver lá no céu, na terra onde emana leite e mel Escuta esta voz tão negra que fala no fundo do teu coração Escuta, não rejeita amigo, Deus fala contigo na minha canção Não deixa a tristeza invadir a tua vida e tocar teu ser Confia amigo em Jesus que te fará vencer Ele é o remédio santo, ele pode te curar Conta pra ele a tua dor, ele pode te ajudar Todo teu passado amargo, deves procurar esquecer Jesus Cristo é vitória, força e poder Jesus Ele é tudo amigo, tudo ele te dará Ele vê o céu, a terra e o fundo do mar Ele é o doutor que cura tudo, ele é a solução Jesus Ele é o remédio santo pra teu coração Ele é o remédio santo, ele pode te curar Ele é o remédio santo, ele pode te curar Ele é o remédio santo, ele pode te curar Ele pode te ajudar Todo teu passado amargo, deves procurar esquecer Jesus Cristo é vitória, força e poder Ele é o remédio santo, ele pode te curar Ele é o remédio santo pra teu coração. Quantas pedras encontrei no meu caminho, Mas nenhuma delas me fez tropeçar. Quanto espinho encontrei na minha estrada, Mas nenhum deles pôde me machucar. A presença de alguém muito especial, Não me deixa ficar só no vendaval. Ele é Jesus no meu caminho, Eu sempre estou seguro em suas mãos, E em seus braços não há fracasso. Ele é vida para o meu coração. Ai, daquele que caminha tão sozinho, Sem ninguém pra lhe ajudar. Quando encontrar perigos na jornada, Poderá pensar em recuar. Sua presença de alguém muito especial, Não me deixa ficar só no vendaval. Ele é Jesus no meu caminho, Eu sempre estou seguro em suas mãos, E em seus braços não há fracasso, Ele é vida para o meu coração. Ele é vida para o seu coração. Tudo bem. Legenda Adriana Zanotto 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 Eu aprendi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto